O presidente de honra da Mancha Verde, conselheiro do Palmeiras, Paulo Cerdã, acabou de fazer uma live falando sobre a eliminação do Palmeiras contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Essa eliminação ainda incomoda demais a torcida do Palmeiras. E o Paulo Cerdã nessa live trouxe um pouquinho do que muitos torcedores do Palmeiras estão sentindo neste momento. Então eu vou trazer a live pra vocês aqui no vídeo de hoje aqui do canal Jornalismo Alviverde. Antes de mais nada peço o seu apoio pra você deixar o seu like. Deixe o seu comentário aí também, quero saber a sua opinião. Compartilhe com toda a família Palmeiras e é claro não esqueça de se inscrever aqui no canal Jornalismo Alviverde. Ainda continuo sem voz por conta da partida de ontem. Mas vamos lá acompanhar aí o que disse Paulo Cerdã durante a sua live pra desabafar sobre essa eliminação diante do São Paulo. Acompanhe aí. Vamos lá. Só... Eu não vou... Hoje não é nem pra... É só pra desabafar mesmo, né? Algumas questões que eu acho que a gente... Que a gente tem que conversar, né, cara? Eu acho que o jogo de ontem, ele acaba meio que mostrando, não só o de ontem, a gente teve já algumas partidas aí que não foram bacanas, né? Porque quando a gente precisa do nosso banco de reserva, por exemplo, a gente não tem qualidade, né? Então, pô, cara, vou começar falando pelo Rony. Começar falando pelo Rony. Aí nós vamos chegar no juiz e tudo, nós vamos começar falando pelo Rony. O Rony, cara, sofreu pra caralho no início, né? Com críticas pra caralho. Inclusive minhas também, né? Porque todo mundo achava que, porra, não ia acontecer nada com o Rony. Ele conseguiu ter uma unanimidade com a torcida do Palmeiras, que nunca faltou vontade pra ele. Mesmo no pior período dele, porra, é o cara que entrava em campo, isso a gente sempre falava. Agora, se vê, a falta que ele fez no jogo de ontem, né? A falta que ele fez no jogo de ontem, mostra, pelo menos pra mim, rapaziada, pelo menos pra mim, mostra o quanto frágil ainda é o nosso time, né? O quanto frágil ainda é o nosso time. Vamos começar, então, pelo juiz, já que a rapaziada tá falando aí, vamos começar pela arbitragem, né? Palmeiras e São Paulo, a gente sempre teve problema com a arbitragem, não é de hoje. Em relação a esse juiz aí, ele já não devia estar pitando o jogo do Palmeiras faz tempo. Não é de agora, né? Já faz um tempo. E ninguém vetou o cara. E ninguém vetou o cara, né? Então, vamos lá. Tava impedido, o pênalti talvez, na visão de muitos, nem tenha sido pênalti, né? Mas também é desnecessário o Gomes também colocar a mão nos dois ombros, né? Do atacante dos caras. Desnecessário isso dentro da área também, né? Mas vamos só voltar, vamos só voltar. Pra poder a gente também entrar na nossa incompetência. Porque também não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça. Pô, esse não é culpado, aquele não é culpado, aquele não é culpado, o juiz é culpado. Não, o pênalti foi dado pra gente. Antes disso tudo. Antes disso tudo, né? O pênalti foi dado pra gente. Antes disso tudo. Então, a gente foi incompetente em não fazer o gol, certo? De pênalti. A gente foi incompetente em não fazer o gol de pênalti, certo? O que não teria acontecido o lance seguinte. A gente foi incompetente ali. Nós fomos incompetentes em várias bolas. Onde aquela que o Scarpa entrou pelo lado direito e chutou cruzado. Não sei se ele quis chutar pro gol, não sei se ele quis cruzar o caramba. E mais uma vez mostra a nossa fragilidade de não ter um atacante, certo? Por mais que o Dudu, o Verón, acertaram uma ou outra jogada ali na entrada da área, o caralho. Não tinha quem finalizasse também, certo? Uma das bolas do jogo teve no pé do Verón também. Não podemos esquecer. Ele perdeu um gol também. Perdeu um gol, ele e o goleiro, certo? Então, eu acho muito que a gente tem que também tomar cuidado e olhar como que a gente está também de elenco. Porque a gente também quis, porque é o que quiseram, o elenco reduzido. O elenco reduzido para dar chance para todo mundo. Foi isso que o Abel falou na entrevista dele, certo? E aí mostra, quando a gente precisa colocar gente em campo, entra quem? Quem que entrou ontem? Quem que entrou ontem? Diz pra mim quem entrou ontem. E se o Rony estivesse jogando, quem que entraria ontem? Os mesmos, né? Aí entraria o Verón, entraria o Wesley, entraria o Breno Lopes, entraria o Navarro, certo? Então, assim, eu acho que o juiz tem os seus problemas, tem, mas não é de hoje, certo? Não é de hoje, né? E se a gente também não analisar a nossa incompetência também, aí, cara, ah, mas faltou a sorte também. A sorte não vai acompanhar. Nós estamos falando de um jogo, a sorte não vai acompanhar toda a partida nossa, certo? Então, esse negócio de sorte, a gente também teve sorte pra caralho já. Tivemos sorte pra caralho contra o River, tivemos sorte pra caralho contra o Atlético. A gente teve vários jogos com sorte pra caralho, você entendeu? Nós tivemos vários jogos com sorte. Aí a gente também tem que analisar onde a gente errou também, velho. Então, eu tenho conversado desde ontem dos grupos que eu participo aí da rapaziada, e eu não consigo entender a gente também achar que, é, porra, puta, que pariu. Não, mas se a gente não fez gol, é incompetência nossa, cara. Se a gente perdeu um pênalti no jogo, e depois pra que colocar o Veiga pra bater logo o primeiro pênalti? Qual que é a necessidade, né? Aí tirou o Zé Rafael, não sei se o Zé cansou ou não, mas tiramos o Zé Rafael. Tirou o Dudu, aí entra o Breno, aí entra mais um sei o que, que não dá a mesma qualidade. Coloca o Wesley, aí vai entrar naquelas lá, o cara entrou frio, não sei o que, pra bater pênalti. Sabe, se a gente tem o Rocha em campo, que já quando bateu pênalti em algumas vezes também, não foi tão imbecil, é, eu não consigo, juro por Deus, cara, eu não consigo só ver o lado da, da falta de sorte, ou o lado só, é, de juízo, caralho, eu consigo entender também, enxergar que, é, falta jogador pra nós, velho. Você entendeu? É, cada vez mais mostra que, é, a gente precisa urgentemente de qualidade, ou não precisamos de qualidade, tá tudo certo? Tá tudo certo, então, pra aqueles que acham que foi só um relapso da, da, da sorte não estar próximo da gente de novo, então nós vamos ficar contando com a tal da sorte sempre, não é sorte, é competência, é competência. Você fazer gol é competência também, né? Você, é, perder gol pra caralho é incompetência, alguma coisa tem de errado, entendeu? É, 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 eu, 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 eu nem sei porque tem cara que perde tempo, é, vendo eu, eu falar, já que pensa totalmente ao contrário, vamos continuar batendo palma, vamos continuar achar da hora, você entendeu? Os caras teriam um tipo de discurso, é, o Verão jogou ontem, da hora, cara, não tô nem falando que o Verão não tinha que jogar, cara, né? Porque, é, é, era a única peça que a gente tinha de reposição, entendeu? Saindo o Rony, a única peça de reposição pra se manter o esquema era o Verão, ele tem que jogar, só que aí, cara, vai tudo por água abaixo, a, a, a entrevista que o Abel também deu a semana passada, né? É, é, de que, é, ele queria que provasse pra ele se, tomando sol e cerveja, é, é, a pessoa ia ser melhor que o outro ou não, caramba, então, é, é, eu acho que a gente tá, é, discursando muito, nós estamos discursando muito e nós estamos precisando de, de, de contratação, todo mundo sabe, todo mundo sabe que o Scarpa, é, já ia sair, certo? Todo mundo já sabe agora que ele vai sair, né? É, um cara que a gente brigou por ele na justiça, caralho, nós vamos deixar ele jogando até dezembro, nós vamos deixar ele jogando até dezembro, é, o que eu quero dizer com isso é, a gente não tem reposição pro Scarpa, a gente não tem reposição pro Veiga, certo? A gente não tem, a gente não tem, por quê? Porque não foi contratado, certo? A gente não tem reposição, então, se o Veiga não tá bem, se o Scarpa não joga, quem é o nosso meio? Quem é o nosso meia? Quem é o nosso meia de criação? Quem é o cara que vai fazer as duas pontas que são velozes pra caralho jogar? Quem que vai fazer? Quem que vai fazer jogar? Você entendeu? Então, cara, porra, é, tá bom, né? Ah, o Rocha é ridículo também, pode ser, velho, o que eu estou dizendo é que um cara que entrou faltando sete minutos pra acabar o jogo, ele entrou pra bater pênalti, mano, e não é o cara que é o batedor de pênalti, né? Se o Veiga ainda está machucado, se o Veiga tá jogando no sacrifício e de repente até está mesmo, você entendeu? Acabou, velho, acabou, né? Das contratações que foram feitas, só o Murilo tá jogando, irmão, só o Murilo tá jogando, entendeu? Então, se a gente ficar achando que a gente tem que contar com a sorte o tempo inteiro também, e isso eu escrevi outro dia, velho, mano, não é só sorte, mano, quando a sorte não tiver do lado, a gente tem que ter competência, certo? Não é só sorte, mano, o futebol não é só sorte, certo? Então, cara, eu não consigo entender só a lamentação em cima do juiz, sem a gente olhar o que a gente tem de errado também, cara. A gente anda batendo palma pra que, como se tudo fosse lindo e maravilhoso, e não é tudo lindo e maravilhoso, a gente sabe que não é. A gente tá vendo times aí que tão fodido financeiramente e tão contratando. Ah, mas nós contratamos dois argentinos, ah, os dois gringos e, pô, tem que esperar jogar, mas contratou tarde, mano, contratou tarde. E a gente nem sabe se os caras vão dar resultado em campo, porque a gente não viu os caras jogar de verdade. A gente não viu os caras jogar de verdade, certo? Então, o que eu não aceito e não entendo é a gente ter alguns discursos aí, uma soberba do caralho, de achar que a gente pá, certo? O time voltou pro segundo tempo e a gente deu a bola pro São Paulo jogar, pra gente jogar no contra-ataque, certo? Um pouco antes do pênalti pra gente, um pouquinho antes do pênalti pra gente, o Verón ganhou na corrida do Miranda, certo? No contra-ataque. Recuperamos a bola, não lembro quem foi, se foi o Dudu, lançou o Verón correndo pela direita e ele ganhou no... O que que aconteceu? Aí depois teve o pênalti, caralho, perdeu o pênalti. O São Paulo fez um gol, a primeira coisa que o Rogério fez foi tirar o Miranda do time, velho. Foi tirar o Miranda do time, tirou o terceiro zagueiro, ficou... A gente ficou dando a bola pro São Paulo pra esperar o São Paulo pra jogar no contra-ataque, na coisa da velocidade, que é uma hora a gente ia fazer o gol. Mas, cara, a gente não tem um matador na frente. A gente não tem aquele cara que os caras vão correr e sabem que vão tocar a bola e o cara vai estar brigando lá. A gente não tem. Faz tempo que a gente não tem. Faz tempo que a gente não tem. Não é de agora. Faz tempo que a gente não tem. É a mesma coisa do juiz. Fizeram o levantamento de quantas vitórias nós tivemos com esse cara pitando o jogo pra nós e é uma média aí de 30%. Entendeu? Com erros absurdos. Então por que que ele continua pitando o jogo? Então não é... Ah, é agora. Meu, os problemas vêm lá de trás. A falta de um grande atacante já vem lá de trás. A falta da contratação de um meia vem lá de trás. E aí, amigão, vai indo, tio. Vai indo. Uma hora a gente paga. Uma hora a gente paga. Lógico, o Zé cansou. Aí o Dudu cansou. Aí uma hora o Gomes vai cansar. Aí uma hora o outro vai machucar. E aí, irmão? E aí? Como é que a gente faz? Quem que entra pra jogar? Quem que entra pra jogar? A gente não pode ficar batendo palma pra louco, velho. A gente não pode ficar achando que o tempo inteiro é só o juiz. O juiz atrapalhou? Atrapalhou. Mas se tivesse feito o gol de pênalti, a gente tinha aberto três. Certo? Se o Verão tivesse feito aquele outro gol que ele entrou na cara do goleiro lá... Mano, e outra coisa, rapaziada. Mano, o time de São Paulo é péssimo, mano. O time de São Paulo é fraco. O time de São Paulo é péssimo. Então, ganhar de três o São Paulo, ganhar de quatro o São Paulo... No momento que o Palmeiras tá com os onze titulares... Não seria nada de espantoso. Entendeu? Então, rapaziada, não adianta também ficar nessa aí de que... Ah, que empaque... Mano, vamos colocar os pezinhos no chão. Baixar a empáfia, certo? Baixar a empáfia nossa. Eu concordo aí. O Gomes... Eu gosto do Gomes pra caralho. O Gomes não tem jogo que é... Pô, esse jogo é mais ou menos... Ele joga... Não, todo jogo pra ele é tipo igual. Só que em algumas situações, como ontem... Desnecessário ele meter a mão no ombro dos dois lados no ombro do cara, tio. Entendeu? Jogador experiente, jogador de seleção, cara. Você entendeu? Então, assim... Não adianta se a gente também dá more pra um monte de situação. A gente tá buscando. Só que esse lance só aconteceu porque o Veiga perdeu. Se o Veiga não tá 100%, se ele tá jogando sem estar 100%, ele não pode bater o pênalti. Certo? Ele não pode bater o pênalti. Aí cabe a quem tá do lado de fora olhar e falar assim... Não, esse aqui não. Vai lá Scarpa, bate. Vai lá Rocha, bate. Vai lá... Puta que pariu, bate. Alguém tem que saber bater pênalti nesse time. Certo? Alguém tem que saber bater... Né? Então, assim... É... Infelizmente, a gente continua... Que nem eu falei da fragilidade aí. Aí ele diz... Ah, que frágil. Nós somos lidas. Cara, uma coisa é indiferente da outra. O Brasileirão... São dois turnos. São dois turnos. Né? Aí acontece isso. De você perder o Rony. Acontece daqui a pouco de perder um outro atleta. O Veiga ficou parado um tempo. Ah, o Scarpa tava jogando. Mas Scarpa tava jogando até a página 3 também, velho. Entendeu? Mas ninguém tá culpando o Gomes, não, irmão. O Gomes, pra mim, é o... É o... Se não for o melhor, mas... É o cara que mais demonstra vontade dentro de campo. Mas... Foi infantil. Foi infantil. Você entendeu? Foi infantil. Então, é assim... É... O Scarpa bateu o pênalti bem ontem. O Gomes bateu o pênalti bem ontem. Certo? É... Você teria outras opções. E, pra mim, o que é mais grave ainda é colocar o Veiga pra bater logo o primeiro pênalti, velho. O primeiro pênalti. Pra que expor o cara de novo pra bater o primeiro pênalti? Sendo que a gente precisava abrir vantagem logo de cara. Você entendeu? Então, cara... É... É... Não adianta... Não adianta ficar só nesse discursinho da arbitragem, caralho. Porque nós tivemos chance de matar o jogo. Tivemos chance de matar eles. Sem precisar do juízo. O juízo podia ajudar os caras, caralho. Mas nós já ia estar com três e ia estar com quatro. Certo? Então... Falta contratação. Falta disposição. Certo? Disposição que eu digo da parte interna. Da parte de diretoria. Desses caras trabalharem. Não é possível. A maioria desses times aí tá trazendo, repatriando o cara que tava na Rússia, na Ucrânia, na puta que pariu. E a gente não consegue. A gente tá buscando jogador de 20 anos, 19, 21, pra fazer um dinheiro lá na frente. Só que é assim, mano. Nós estamos jogando agora. Estamos jogando agora. A gente já saiu de um. A gente já saiu de um. Certo? Ah, mas o time tava cansado. Todos esses times que tão jogando agora, estavam disputando três competições. Se não fosse Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, ele tava disputando a Sul-Americana. Entendeu? Então, não adianta só a gente, o nosso time tá cansado. O nosso time tá cansado. Os outros também tão. Os outros também tão cansados. Então, o que nós temos é falta de planejamento. É falta de planejamento. O que a gente não pode é ficar acreditando que vai entrar o Breno Lopes e vai resolver. Você entendeu? Que vai entrar o Verón e vai resolver. Certo? O Verón é uma eterna promessa. E não tô falando pelo que aconteceu na semana, não. Foda-se, vai. Aí, se puniu administrativamente. Se não puniu. Se vai tirar salário do cara. Se não vai o caralho. Eu digo a simbologia da coisa. A simbologia da coisa. Não adianta a gente ficar aí. Ah, porque, nossa, ele foi um monstro. Colocou o moleque pra jogar. Não tinha outro pra jogar. Certo? Não tinha outro pra jogar. E eu, particularmente, eu, eu, eu. Não tô dizendo que tem que ser. Eu, particularmente, eu acho que o discurso é um e a prática é outra quando a água bate na bunda. Certo? Quando a água bate na bunda. Então, se a gente não contratar, se a gente não tomar outras atitudes, certo? De oficiar a CBF. Quem é que prejudica o Palmeiras? Fulano, Beltrano, da hora. Vai lá e trava. Certo? Se não tomar esse tipo de atitude, esquece, mano. Não adianta a gente ficar aí reclamando, reclamando. Ah, porque isso, aquilo. Hoje nós não tivemos sorte. Jogamos melhor. Jogando. Mano, a gente já ganhou jogo aí que os outros jogaram melhor de pra caralho que nós. Nós só fizemos um gol e passamos. E poucas ideias, caralho. Já era, irmão. Entendeu? Tem que parar com isso. Certo? Tem que parar com isso. Das contratações que foram feitas, só o Murilo tá jogando. Só o Murilo tá jogando. Ah, mas o volante lá, esqueci o nome dele que se machucou. Puta, mas ele tava bem. Mas é o Marcinho Guerreiro melhorado, irmão. É o Marcinho Guerreiro melhorado. Até esqueci o nome dele. Pra você ver como... Ele não faz nem falta que ninguém lembra dele, velho. É o Marcinho Guerreiro melhorado, mano. Entendeu? O Atuesta, pelo amor de Deus, até me enganou. O Atuesta, eu até... Eu mesmo falo assim, não, mas ele vai encaixar. Ele vai. Ele vai... Puta que pariu, mano. Eu não sei que momento que ele vai encaixar. Então, assim... Se a gente também não... O Jair, eu sei ele mesmo. Desculpa aí. O Jair, senhor. Pra você ver como que é, mano. A gente nem lembra do Jair, senhor, irmão. A gente nem lembra do Jair, senhor. Ah, mas ele tava jogando bem. Mas, mano, se fosse craque, não tava perdido em algum lugar. E a gente não tava esquecendo ele, mano. Você entendeu, cara? Então, é... Falta, mano. Falta qualidade pra gente. Falta. Continua faltando. A gente não tem um meia pra substituir. Ô, rapaziada. A gente... Podemos fazer grandes jogos, encaixar e ganhar boas partidas? Podemos. Eu não tô falando isso nada. Até porque a gente fez. Acho que no primeiro tempo... Acho que no primeiro tempo... O Abel engoliu o esquema do Sene. Engoliu. Tô falando de esquema tático. Já não tô nem falando de qualidade. Porque a qualidade de São Paulo é uma bosta. Mas tô falando de esquema tático. Tô falando de esquema tático. O Abel engoliu. Já no segundo tempo... Ele... Ele puxou o time um pouco. Ou demais. No meu modo de entender, demais. Certo? Pra jogar no contra-ataque e explorar a correria. Tanto do Dudu, quanto do Verão, caramba. Em uma ou outra jogada pode dar muito resultado. Como deu quando o Verão deitou em cima do Miranda. Aí o Sene foi e fez o quê? Bom, tirou o esquema de três zagueiros. Certo? Não mudou nada muito no jogo deles. Não mudou. Mas mudou a configuração dentro de campo. Porque eles também não tem quem entrar, tio. Eles também não tem quem colocar. Certo? Então, se a gente não trouxer... Se a gente não trouxer alguns jogadores... E pra mim, sempre. Eu falo isso desde a época do Maurício. Tem que ser um zagueiro. Tem que ser um meia e um puta atacante. A gente continua tendo um time abaixo de Flamengo e Atlético. Que se reforçaram de novo. Com caras que todo mundo sabe que jogam a bola. Em algum momento, esses caras vão acabar jogando e ajudando o time deles. E a gente trouxe quem? A gente trouxe duas apostas. Certo? Só isso nós trouxemos. Só isso nós trouxemos. Nós não trouxemos mais nada do que isso. Então, pra quem tá querendo conquistar mais... Pra quem tá querendo ser protagonista e vencedor do campeonato. De todos que jogam. A gente tá devendo pra caralho. Aí entra quem? Aí, lógico que entra o presidente. Certo? Aí eu não vou nem falar mais do diretor de futebol. Que aí já é... É palhaçada. Mas o nosso treinador também não reclama mais. Certo? O nosso treinador também não reclama mais. Muito pelo contrário. A semana passada, na entrevista dele. Quando nós ganhamos do potente Serro Portenho. Com gol de bicicleta do Rony. O caralho. E todo mundo, né? Gostando pra caralho do resultado. E como o resultado foi da hora mesmo. Mas não... Porra. Né? Ele mesmo falou que não. A minha opção é jogar e ter um elenco fechado menor. Pra poder dar oportunidade pra todo mundo. Mas pra dar oportunidade pra quem? Pra dar oportunidade pro Breno Lopes. Pra dar oportunidade de novo pro Verão. E mais uma vez. Não estou falando nem da gandaia do Verão. Estou falando do que ele mostrou dentro de campo. Em todos os outros jogos. Você entendeu? Que ele faz um jogo da hora. E depois mais três ou quatro. Isso quando entra. Isso quando entra. Porque não consegue nem se firmar no time como titular. A mesma coisa do Wesley. Certo? Que entra, faz um bom jogo caramba. Mas também não consegue se firmar como titular. Certo? E é isso. É que nem os meninos falaram. Até esqueci do Jorge. Trouxeram o Jorge. O Jorge machucado. Certo? Rapaziada. Na boa. Pra quem acha que... Ah, mas... Cada um com a sua vida. O jogador tem direito. Caramba. Não sei o que. O Jorge veio. Machucado. Estava em tratamento. Caramba. Lá na minha balada lá. É que ninguém nem sabia quem era ele. Quando ficou sabendo ele parou de ir. Mas lá na minha balada de segunda-feira ele ia, tio. Ah, ele tava de folga. Segunda é folga. Mano, o cara que tá se tratando não tem que ter folga. E o cara foi duas, três segundas-feiras lá e saia de lá quatro, cinco horas da manhã, velho. Você entendeu, cara? Então, a grande verdade, a grande verdade, cara, é que é lógico que isso tudo é muito difícil de controlar. Isso tudo é muito difícil de você ter na sua mão. Certo, rapaziada? Mas é assim, a contratação é errada. A contratação é errada. Foi mais uma contratação errada. Mais um cara que veio recebendo salários e que até agora não jogou nada. E o lance mais emblemático do Jorge até hoje foi o pé que ele tirou no jogo contra o Fluminense. E que nós tomamos o gol. Certo? Então, pra quem acha que é normal, né? Pô, mas antigamente... Eu vejo muitos caras falar assim, ó. Ah, antigamente o Ronaldo, o Romário... Rapaziada, antigamente o futebol era outro. De cada cem atletas, dois, às vezes um, nascem com a qualidade desses caras aí. Certo? Só que antigamente você tinha em campo o roupeiro, né? Que era o massagista, que às vezes fazia a vez do médico. Você entendeu? Hoje em dia, mano, é uma fortuna que se gasta com os atletas. Uma fortuna que se gasta com os atletas. Com nutricionista, com cara que faz análise de rendimento. Com cara que cuida da alimentação, não sei o que. E aí os caras gastam... A gente gasta, porque é nosso dinheiro, rapaziada. Gastam uma fortuna com esses caras, certo? Daí o cara aí, pra noite, tomar bananinha na garrafa, irmão. Você entendeu? Então, assim, não é que... Ah, porque antes era diferente. Antes não tinha essa fortuna sendo investida pra você criar grandes e super atletas. Hoje os caras precisam correr 90 minutos de verdade. É de verdade que o cara tem que correr, certo? É de verdade. Então, se você não estiver 100% focado na sua parte física, esse cara não vai correr. O necessário que ele tem que correr. E se ele não tiver... Por exemplo, o caso do Veron. É o que eu falei com os amigos. Eu falei, mano, é muito diferente de um Ronaldinho, né? De um Edmundo, que quiseram comparar o caralho. Rapaziada, pensa bem. Esses caras, eles davam 3, 4 explosões durante 90 minutos de jogo, certo? E cada explosão desses caras, com a qualidade dele, ele fazia o gol e chegava lá dentro. Era diferente. Um jogador que nem o Veron, que ele não tem essa habilidade toda, aonde ele passa a força dele é na capacidade física, certo? E aí, irmão, acaba não chegando, mano. Acaba não sendo a mesma coisa. É só ver o Rony. É só ver o Rony. É só ver o Rony. Da forma como o Rony se cuida e a maneira como o Rony corre. Aí ele consegue superar outras situações que faltam para ele, certo? Então, o que eu estou falando, mano, é que assim, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, certo? Abaixa um pouquinho a bola, empáfia, da gente ficar, pô, é, somos... Mano, a gente tem um bom time? Temos um bom time. Temos um bom treinador? Temos um bom treinador. Temos uma grande estrutura hoje? Temos uma grande estrutura hoje. Mas, é, se a gente não melhorar, se a gente não melhorar, tem gente que vai ser melhor que nós. Tem gente que está se preparando melhor que a gente. Tem gente que está contratando mais do que a gente. Tem gente que está renovando o seu time e a gente não está renovando o nosso time. Sabe por que a gente não está renovando o nosso time? Porque a gente contrata e esses caras não vêm para ser titular, certo? Eles não vêm para ser titular, os caras. Eles vêm para ganhar a posição. Então, eles vão ter que jogar para caralho até começar a se enturmar, empá, se adaptar para poder ganhar a posição de quem está, certo? Então, é diferente de você trazer um cara, que nem a gente tem falado aí muito do Claudinho, caralho. Se você traz um Claudinho, por exemplo, Claudinho, você dá a camisa para ele, 3, 4 jogos, ele já sabe o que tem que fazer dentro de campo, certo? 3, 4 jogos, ele já sabe o que tem que fazer dentro de campo. Então, como fazia tempo que eu não falava besteira para vocês ouvirem, a única coisa que eu quero dizer é que o juiz errou, errou sim, só que a gente errou antes que o juiz. A gente podia ter acabado com o jogo antes do juiz ter errado, certo? E a gente não fez isso. E se a gente não fez isso, é por incompetência nossa, certo? É por incompetência nossa. Então, não adianta, velho. Ah, o juiz, puta, o juiz, fomos roubados. Fomos roubados. Só que antes dele roubar a gente, a gente, por incompetência, nós erramos. A gente perdeu. Então, também não adianta a gente ficar com, né? Porra, ah, o Hendrick, rapaziada, o moleque tem 15 anos, mano. Vai fazer 16 anos agora. Não adianta querer jogar toda uma responsabilidade dessa agora para o menino, certo? Se o menino tiver que jogar, vai jogar no fim do Brasileiro ali, lá no Campeonato Paulista. É o que eu penso, certo? É o que eu penso, né? Não adianta agora querer jogar, joga. Não vão fazer isso. E também não vão, né? Também não vão fazer. Isso é... Não vão fazer. Pelo menos, eu acredito que isso eles não vão fazer para não acabar com o moleque também, certo? Para não acabar com o moleque também. Então, é isso. Então, é só vocês verem o nível das contratações que a gente fez, certo? E o nível de contratação que os outros estão fazendo. Então, a gente não pode ficar só batendo palma, não, rapaziada. Ah, porque a gente é o pá, a gente é o melhor, a gente... Não. A gente tem um bom time. A gente tem um bom treinador. Mas, é... Ele não vai ficar fazendo milagre porque ele depende da sorte também, né? Porque é o que ele fala. Pô, ontem a sorte não ajudou. Não, mano. A sorte está para todo mundo. A sorte está para todo mundo. Quando a sorte não está, eu falei isso outro dia. Quando a sorte não está do nosso lado, os caras têm que jogar. Os nossos meias têm que jogar. E se os nossos meias também não estão jogando, por algum motivo que seja, porque está machucado ou a porra que for, quem substitui? Mano, a gente já sabe que tem o Scarpa que ele vai embora. O cara... O Palmeiras brigou por esse cara, acho que seis meses, oito meses na justiça, certo? E depois ele teve contusões, o caralho. Veio se firmar depois de anos, né? Depois de mais de ano já recebendo, caramba, não sei o quê. Ele simplesmente não quis renovar o contrato com o Palmeiras. E aí a gente vai deixar ele jogar até dezembro. A gente vai deixar ele jogar até dezembro. Vocês acham que isso está certo? Eu não acho. Então, é a minha opinião. Eu não acho que está errado. Eu não colocaria para jogar mais. Eu não colocaria para jogar mais. Já fazia um acordo e falava, amigão, não vou mais pagar seu salário daqui até o final do ano, certo? Valeu, obrigado, já era. E vai para casa do caralho, tio. Vai para casa do caralho. Entendeu? Eu sei que tem gente que pensa diferente, mano. Que acha que... Ah, mas se está pagando ele tem que jogar, porque ele é profissional e ele não sei o quê. Mano, eu sou um pouco mais radical. Eu penso totalmente diferente, certo? Mas é isso. E se o Veiga não está 100%, estão colocando o Veiga para jogar, mostra mais ainda que tem alguma coisa de errado na parte de trás, certo? Na parte de trás, que aí é comissão técnica, que aí é diretoria, certo? E a gente não sinaliza. O que mais me preocupa, rapaziada, o que mais me preocupa, rapaziada, é que a gente não sinaliza contratações, mano. A gente não sinaliza contratações. A gente não sinaliza em buscar um meia, velho. A gente não sinaliza, não sai uma fofoca de falar assim, puta que pariu, o Palmeiras sai ali atrás de um meia. Não tem, mano. Não tem, velho. Você entendeu? Então, vocês vão me desculpar. É um desabafo meu. Não só olhando a parte que a gente foi prejudicada pela arbitragem, certo? Porque eu acho que nem é lance assim, para tão pênalti do gol do caralho, mas desnecessário colocar a mão no ombro do cara de um lado e do outro, desnecessário, certo? Tomar um gol no contra-ataque de um time que estava morto, certo? Eu acho que no segundo tempo a gente pecou. No segundo tempo a gente errou. No segundo tempo a gente pecou. E não adianta, mano, ficar passando na cabeça de quem quer que seja. Você entendeu? Veiga ramelou, perdeu dois pênaltis. Não tem como falar que, ah, puta, tamo junto, hashtag Veiga, né? Vacilou, irmão. Vacilou. O cara tem que ter a consciência também, certo? De chegar e pegar aqui a bola e falar assim, ou olhar para o banco e falar, professor, mano, isso tudo tem que acontecer, mano. Se todos somos um, as pessoas todas têm que estar envolvidas nesse pensamento. Todo mundo tem que ter humildade de entender qual que é o momento que você tem que estar bem para fazer isso ou aquilo. e colocar ele para bater o primeiro pênalti da série lá, eu achei, sinceramente, mano, achei de uma irresponsabilidade do caralho, velho. A minha opinião. A minha opinião. Ah, vende o menino, mas precisa ver se tem proposta para ele, velho. Ah, vende o Verão, precisa saber se tem proposta. A única proposta que veio até hoje, os caras venderam, foi o Patrick de Paula, né? Se livraram do Renan, é porque lá atrás a gente falou que os caras estavam quebrando na noite, o caramba, não sei o quê, certo? E era verdade, era verdade, né? Tanto é que se livraram do Renan, se livraram do Patrick, o Verão continua fazendo as mesmas coisas, certo? Tinha que jogar ontem? Até tinha, porque a gente não tinha substituição. A gente não tinha quem colocar no lugar que fizesse mais ou menos o que o Rony tem feito, certo? O que o Rony tem feito, né? Então, é isso, cara. A gente falar que está tudo certo, sendo eliminado pelo São Paulo, aí não dá, né, mano? Aí uma parte da terceira Palmeiras vai me desculpar, mas, ô, mano, vai dar meia hora de rabo, né, tio? Não está acima de mim, não, mano. Falar que está tudo certo, que não, não dá para ganhar todas, que não sei o quê. Ô, para, mano. Esse aí não era o discurso dos dias atrás. Você entendeu? Então, vamos também fazer o meia-culpa aí, entendeu? Vamos fazer o meia-culpa aí e entender aonde a gente tem errado também, o que falta para a gente, certo? Então, se falta comando, ou se faltou comando, você entendeu? Se faltou humildade, do Veiga falar, mano, puta, mano, bate aqui, vem aqui, Scarpa, bate você, ou bate o Gomes, ou bate, sei lá, você entendeu, cara? Faltou um pouquinho de, né, de avaliação. Eu juro por Deus, se o Zé estava cansado, se o Dudu estava cansado, eu continuei não entendendo as substituições, né? Até porque o Wesley entrou para bater o pênalti. Então, cara, sinceramente, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi, né? Mas, eu não tenho que entender o que eu entendo de uma vaca cagando é a mesma coisa, só que eu falo o que eu penso, mano, e eu só estou falando o que eu penso, velho. Eu só estou falando o que eu penso. Então, o nosso time falta. Eu falo isso desde a época do Maurício e continuo falando. Nosso time falta. Nosso time falta um puta zagueiro, falta um puta do meio, falta um puta do atacante. Dá para ir com os nossos laterais, se você tiver esses três craques no time, junto com o que a gente tem. Dá para ir com os laterais, sim, porque não vai comprometer. O Zé estreou agora, Graças a Deus. O Rafael tem jogado o que ele jogou lá no Bahia, o que fez o Palmeiras contratar ele. O Zé está num momento diferente mesmo, está num momento melhor, você entendeu? Mas, o restante aí que contratou, velho, Jailson, Atuesta, Navarro, você entendeu? O Murilo, eu até acho que está da hora, dá para ficar, o caralho, mas é só, hein, Aí contratamos mais dois caras aí também que vamos apostar o caramba, né? E Aposta é Aposta, irmão. Aposta é Aposta. Aposta, você pode ganhar 15 vezes mais ou você pode perder tudo que você apostou. Então, é Aposta, certo? Manter o Scarpa no time pra mim é um absurdo. Manter o Scarpa no time pra mim é um absurdo, certo? O cara que não quis renovar, se ele não quis é porque ele não quer estar no Palmeiras, certo? É porque ele não quer estar no Palmeiras. Então, ele citou um negócio aí, o rapaz citou um negócio que eu não consigo ler todas e também não enxergo, mas ele falou do Lucas Lima. Então, vamos lá, rapaziada. O Lucas Lima foi afastado, já tinha que ter sido afastado faz tempo, né? Mas tudo bem, foi afastado, depois foi pego na balada, o Patrick foi meio que a mesma coisa, o caralho. O que eu só estou querendo dizer, voltando ao negócio do Verão, eu quero que se foda também, se os caras acham que está certo, foda-se também, eu acho que está errado e foda-se. Mas, assim, o discurso é um e a prática quando a água bate na bunda é outra, certo? Porque os caras tiraram o Patrick porque tinha quem colocar pra caralho, os caras tiraram o Lucas Lima porque tinha quem estava jogando bem e no caso do Verão agora, não tinha como tirar porque você não tinha reposição. E aí vem com esse discursinho pronto de que eu não abandono meus jogadores, o caralho. Rapaziada, eu acho que a gente está indo num caminho que é perigoso pra caralho, certo? Um caminho que é perigoso pra caralho. O nosso maior ídolo hoje está fora de campo, certo? E não estou aqui, mano, não é perseguição com o Abel, pelo amor de Deus, que eu andei elogiando o Abel pra caralho, inclusive pedi pro menino fazer um rap e pra ele está pronto o rap, entendeu? Agora tem que esperar um momento pra soltar, porque eu também não vou ficar soltando o rap pros outros que a gente foi desclassificado. Mas é assim, eu não entendo, velho, sinceramente, a gente precisa ter ídolo que entre em campo, mano. A gente tem que ter ídolo que faça gol, mano. Eu quero ter ídolo, mano, um cara que dê um Alex, mano, que entra chapelando, chapelando, chapela o goleiro e faz o gol, caralho. Você entendeu? É isso que eu quero. Você entendeu? É isso que eu quero, mano. Não, mano, eu não quero nada contra o Abel, acho que até que ele tem que ficar num, pelo amor de Deus, não estou falando nada disso não, não estou falando nada disso não. Agora ele não é, ele não é um cara que é intocável, que não se pode falar do cara, tio. Você entendeu? Pelo amor de Deus, mano, o segundo tempo ele puxou o time, os jogadores não ficaram jogando no contra-ataque porque quiserem, irmão. Ele recuou o time porque ele quis jogar no contra-ataque, mano. É só isso, velho. Você entendeu? Mas eu não falei que a culpa é do Abel, não, não falei nada que a culpa é do Abel, não. Estou falando que o discursinho pronto dele em relação ao Verão, para mim, não convence, mano. Não convence, porque a atitude com outros foi diferente dessa aqui. É que nessa aqui não tinha reposição. sabe por que não tem reposição? Porque a presidente não contratou. Entendeu? É só por isso. Não teve reposição por isso, porque a gente não contratou. A gente não contrata faz tempo. Você entendeu? E se o Dudu não bate pênalti porque de repente não tem confiança, tem que colocar o Dudu depois que acaba o treino batendo 500 pênaltis, todo treino, todo jogo, para ele bater pênalti, porque um cara que ganha o salário que ele ganha e é ídolo como ele é ídolo, ele tem que bater pênalti também, você entendeu? A gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, de absolutamente ninguém, nem do Dudu, nem do Veiga, nem do Abel, nem da Leila, nem de ninguém, a gente é torcedor, a gente é torcedor, nós temos que reclamar, nós temos que reclamar, a gente não tem que aceitar tudo, você não tem que aceitar tudo, entendeu? Não tem que aceitar tudo, entendeu? Então é isso, ah, não bate pênalti, se tirou ontem, ele não estava cansado, se tirou ontem, porque o negócio de bater pênalti, tem que ser cobrado, mano, tem que ser cobrado, irmão, tem que ser cobrado, então é isso, você está de brincadeira a gente ficar aí, eu não bato palma para maluco dançar não, entendeu, cara? Não bato palma para maluco dançar, esse discursinho aí de que, ah, eu não abandono, abandono é o caralho, mandaram os outros embora porque estava na noite, você entendeu, Catan, a porra do Verão fazendo aquilo lá uma noite, duas noites antes do jogo, uma noite antes do jogo, caralho, e o moleque foi para o jogo, tinha que jogar? Mais uma vez eu falo, tinha, porque não tinha ninguém que fizesse isso, certo? Não tinha ninguém que fizesse, mais ou menos o que o Rony faz, certo? Mas isso mostra que o discurso é um e a prática quando precisa é outra, certo? Então, não vem aí essa coisa de que, ah, só o juiz roubou, não, só o juiz, o juiz prejudicou, prejudicou, só que a gente errou antes, certo? E a gente errou antes, cada um vai pagar o preço, quando se fala do Abel, cada um vai pagar o preço, cada um vai pagar o preço do que você quer para si, do que você carrega, certo? Então, se hoje ele é o maior nome do nosso time, ele vai pagar o preço, se a presidente é o maior nome do time, porque toda hora bate foto, não sei o que, o caralho, vai pagar o preço, certo? Porque tem que contratar, tem que trazer, está faltando, e não está faltando de hoje não, mano, e não está faltando de hoje não, certo? Não está faltando de hoje não, então, na boa, mano, na boa, juiz prejudicou o Palmeiras, a gente falta elenco, certo? A gente falta elenco, de verdade, a gente falta elenco, e não é de hoje que falta, e não é de hoje que falta, e se não contratar, a gente não vai ficar, ganhando tudo que a gente acha que tem que ganhar, certo? Então, a gente vai começar a se contentar com algumas coisas, certo? A gente vai começar a se contentar com algumas coisas, é isso, é isso, então vamos se contentar, vamos se contentar, ah, ganhou o Paulista, está da hora, ah, vamos ali, né, que a Libertadores, é, esse ano, já está um pouquinho mais complicado essa outra fase, né, já está um pouquinho mais complicado essa outra fase, certo? A Copa do Brasil, mesmo que passasse, também já ia estar um pouco mais complicado, o brasileiro, é, eu mesmo tinha dito, falei, pô, pela, nós tínhamos perdido três jogos no ano, certo? Se abrisse nove pontos, do jeito que a gente estava, se mantivesse aquilo, e o que ia ser difícil manter, sem ninguém machucar, essas coisas todas, né, se a gente mantivesse nove pontos de diferença, né, nove pontos de diferença, aí, eu até falei, falei, é difícil de pegar, a gente não abriu os nove pontos, aí machucou o Veiga, aí o Rony agora, é difícil, é difícil, certo? É difícil, então, quando eu falo de fragilidade, quando eu falo de fragilidade, de elenco, caralho, tá faltando, falta reposição, falta reposição, a gente, a gente, a Willian tava, a Willian, pô, foi embora, a Willian foi embora, Lucas Lima, foi embora, né, Felipe Melo, foi embora, foi, quem que nós trouxemos? Quem que nós trouxemos? Ah, o Jailson, o Atuesta, o Navarro, e o Murilo, é isso? É, vocês acham que em termos de nome, de experiência, não tô nem dizendo se os caras jogaram ou não jogaram, porque no momento que precisou dos caras, quando eles estavam, eles corresponderam, certo? Então, qual foi a reposição que nós fizemos? Merda, certo? Em termos de nome, foi merda, agora, é, entende quem quer, entende quem quer, se continuar achando, que o Abel vai ficar fazendo, né, que todo mundo bate palma, é milagreiro, é, o cara, né, nem Jesus conseguiu fazer milagre todo dia, então, tá aí, quando ele não conseguir fazer os milagres dele, que vocês acham que ele faz, né, e não tô aqui falando que ele tem que ir embora, não tô falando que ele foi o maior culpado, porque não foi ele que perdeu o pênalti, mas foi ele que colocou, ele que colocou, o, deixou, o Veiga bateu o primeiro da série ontem, então, nessa aí, a responsabilidade é dele também, certo? Mas tá bom, mas quando a sorte não tá do nosso lado, e quando ele não consegue dar um nó, como ele deu no Rogério Senna no primeiro tempo, a gente passa mal, rapaziada, a gente passa mal, certo? Então, é, é, entenda, quem quiser, mano, mas é isso, era só pra desabafar mesmo, entendeu? Fazia tempo que eu não falava, eu só acho que, a torcida do Palmeiras tem que, baixar um pouquinho a bola, né, tem que baixar um pouquinho a bola, de achar que a gente, tava imbatível, caralho, eu não mudo o meu discurso, eu não mudo o meu discurso, o meu discurso é desde a época do Maurício, falta um, outro grande zagueiro pra jogar do lado do Gomes, falta um puta de um meia pra jogar com a nossa camisa 10, certo? E falta um puta de um atacante, eu não mudo o meu discurso, certo? Eu não mudo, se vocês acham que, é, deixar o Scarpa jogando até o final do ano tá certo, o cara não quis renovar com o clube, parabéns pra vocês, aí eu começo a achar que a gente tem que aceitar tudo mesmo, porque a gente aceita um cara que não quis renovar o contrato com a gente, não sei os motivos, de repente ele tem um motivo dele interno, certo? Não sei o motivo, mas eu já acho um absurdo, e ele continuar jogando, se vocês acham certo o moleque ser pego na gandaia, na madrugada, tomando bananinha no gargalo, caralho, pra ir treinar no outro dia de manhã, e no outro dia já ter um jogo decisivo, se vocês acham certo também isso tudo, tá da hora, rapaziada, tá da hora, eu vou continuar achando errado, certo? Do mesmo jeito que vou continuar achando que tá errado, toda hora presidente batendo foto aqui, batendo foto ali, aqui, caralho, nós precisamos de jogador, nós precisamos de contratação, nós precisamos gastar dinheiro, nós precisamos se endividar, certo? Não zerar o caixa de dívida, pra depois sair pra contratar, pode ser tarde, pode ser tarde, certo? A gente não vai pegar time fraco daqui pra frente, a gente não vai pegar time, ó, no primeiro mata-mata que teve agora, a gente já saiu fora, certo? Vamos pegar o Atlético, não é qualquer time, tá mordido por causa da final da Copa do Brasil, da eliminação da Copa do Brasil também, vai ser um puta jogo, temos chance de ganhar do Atlético? Temos, certo? Temos chance de ganhar do Atlético sim, mas falta, os caras, tá todo mundo se reforçando, falta contratação pra caralho, certo? Falta contratação pra caralho, aí nós vamos ficar aceitando isso aí, nós vamos ficar aceitando que o jogador tá na noite, e mano, se eu não me engano, na carreira tem 17 gols, é a eterna promessa de ser o Pelé, o Maradona, puta que pariu, e a gente fica acreditando nessas coisas aí, né, é menos, é menos, mas tá da hora, cada um acredita no que quer, certo? Cada um acredita no que quer, aí o futebol eu enxergo de outro lado, futebol eu enxergo como entrega, como dedicação, certo? Não adianta a gente também ficar falando só de amor, quem tem amor pelo clube, amor pela camisa, somos nós, mas o cara, quando ele incorpora, ele tem que ter respeito pra caralho, certo? Então é isso, mano, é isso, falta contratar, certo? Falta contratar, contratar demais, contratar demais, não é meia boca, não é promessa, não é 19 anos, não é 20 anos, não, é contratar, é contratar de verdade, certo? Falta, 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 já fomos eliminados de um agora, se acontecer uma tragédia, a gente foi eliminado também da Libertadores, coisa que eu espero que não aconteça, é, a gente só vai ter o brasileiro, certo? A gente só vai ter o brasileiro, aí depois, não adianta, depois não adianta ficar, nossa, mas já ganhamos tudo, cara, é história, é história, eu vou falar três palavras pra vocês, história, três palavras pra vocês, história, certo? É história, história, já ficou na história, certo? Já ficou na história, da mesma forma que ficou na história, Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, 45 mil corintianos, 2 mil palmeirenses, foi uma das noites que eu vi um goleiro mais catar com a camisa do Palmeiras, que foi o Gilmar, e um dos puta golaços que eu vi no Pacaembu, que foi do Freitas, certo? Os caras amassaram a gente 90 minutos dentro de campo, fora de campo, caralho, nós ganhamos. Então, não adianta, porque há um tempo atrás, o discurso era, posse de bola não é tudo no futebol, posse de bola é a puta que pariu, não sei o que, você entendeu? E hoje, o discurso inverte, hoje não, tivemos 30 e poucas chances, a posse de bola nossa foi de 70%, mano, futebol é sempre assim, o que fica depois é o resultado, e o que vai ficar para a história agora, o que vai ficar para a história agora, é que a gente foi eliminado em casa ontem, ponto, ninguém vai falar se o juiz roubou, se o juiz a puta que pariu, caralho, vamos falar dos dois pênaltis que o Veiga perdeu, certo? E que a gente foi eliminado, por um time medíocre, que é o time do São Paulo, ponto, é história, tio, é história, certo? Acabou, é isso, é isso, velho, acabou, acabou, é isso, o resto é história, mano, é história, certo? Passou, ah, ganhamos duas Libertadores em um ano, ganhamos, ganhamos, história, nós não vamos fechar as portas, daqui para frente, nós continuamos, e o ritmo tem que ser o mesmo, você não pode tirar o pé, você não pode tirar o pé, você tira o pé, você entra nessa draga aí, tio, fazendo contratação errada, fazendo merda, entra na draga que está o São Paulo, na draga que está o Santos, na draga que está o Corinthians, é isso aí, entendeu? É isso, irmão, é isso, é isso, foco sempre, seriedade sempre, não de acordo com o momento, não de acordo com o momento, eu não concordo, se vocês concordam, quem concorda está da hora, eu não concordo, certo? Então é isso, vamos embora, vamos, vamos, para Minas, eu vou para Minas, caralho, puta que pariu, estou empolgado, gastei dinheiro para ir para Minas, vamos para Minas, ô, puta, Josias, o Kim, o Leso, vão ter que me aturar aí, mano, vou comer para caralho aí, mano, vamos embora, vamos embora, ei, caralho, estou cheio do Palmeiras, menos, mano, ô, deixa eu falar, recebi uns vídeos aí, é telefone para caralho, velho, você entendeu? O que estão fazendo com o preço do ingresso, vocês estão criando essa torcida gourmet aí, mano, porque esses caras que tem uma grana, eles não se misturam com o povão, mano, né, então se o ingresso fosse mais barato, esses caras não vão, entendeu? Aí vai a maloqueira, malore, malore, puta, os maloqueiros, até eu perco o raciocínio, porque eu fico puto, as fotos que eu vi, mano, os caras com o telefone na hora do Veiga bater o pênalti, o outro não sei o que, aí os caras não cantam, aí o cara senta, antes era amendoim, o Abel acabou com o amendoim, não, não foi o Abel que acabou com o amendoim, é porque não tem mais amendoim, mano, agora é pipoca, tio, agora é pipoca, não tem amendoim mais no estádio, mano, agora é pipoca, os caras ficam comendo aquelas pipocas gourmet, com caramelo, né, com, ó, ó, tio, para, ó, que estão transformando o nosso estádio, ó, que estão transformando, é, mas é isso, véi, é isso, é, é, o, o, o cara fez um relato pra mim hoje, e é a pura verdade, é a pura verdade, vamos lá, a média de preço de ingresso do Flamengo, acho que é 60 reais, o negócio é assim, aí, o Maracanã tava abarrotado no meio de semana, foi um inferno lá, quebra o ônibus do Atlético, o caralho, eu não tô nem falando que isso é, é, tem que ser feito, mas é da hora, entendeu, é da hora, mas vamos lá, vira um inferno, certo, vira um inferno, aí, quando foi pro Uruguai, contra nós, quem que foi pro Uruguai? Só os bonitão que tinham dinheiro, os caras até tentaram, deram os ônibus, o caralho, deram o lanchinho, vocês lembram os caras com os lanchinhos, no hambúrguer tinha o símbolo do Flamengo, o caralho, é o que eu falo, irmão, chegaram lá, foram engolidos, pela torcida do Palmeiras, mas por quê? Porque quem foi pro Uruguai da torcida do Palmeiras, foi só nós, tio, foi os maloqueiros, foi os pobres, aqueles que eu falava lá atrás, lá, que na caravana, limpa a bunda com a meia, velho, você vai com a meia de algodão mais grosso, porque quando você para no posto, na estrada, não tem banheiro, ou o banheiro que tem é nojento, e não tem nem papel higiênico, aí você limpa com a bunda, com a sua meia, tio, você entendeu? Por isso que, antes do jogo, eu falei que a gente engolir, porque a gente estava vendo as imagens, eles cantando, na cidade, batendo em palmeirense, é, cadê a torcida, cadê vocês, cadê não sei o quê? Eu falei, mano, no estádio nós vamos engolir eles, tá aí, mano, eu falei antes, falei num vídeo, mano, certo? E a gente engoliu eles, certo? Engoliu, por quê, mano? Porque, só estavam os loucos, velho, é diferente, mano, é diferente, e hoje, hoje, o que estão fazendo, é isso, hoje, daqui um pouco, mano, vai estar que nem no Japão, velho, em 99, quando nós fomos para o Japão, eu sei, em 99 na final, mano, eu sentei no, para dar uma, né, para aliviar, para fazer o número 1 lá, para dar uma cagada lá no banheiro, eu tinha papel, mano, aí eu olhei e falei, caraca, não tem papel, e tinha um monte de, de botão na privada em 99, mano, você aperta o botão, saiu água, deu um pulo, quase quebrou a privada, entendeu, tio, o que os caras, estão querendo criar, é isso, estão querendo criar, uma geração no estádio, que vai lá, para ficar sentadinho, para comer pipoca, para comprar o copo, você entendeu, cara, e é isso, tio, e é isso, aí os caras, em vez de gritar, de incentivar, ou de fazer qualquer porra lá, para desestabilizar o time, para outras coisas qualquer, entendeu, os caras ficam lá, receba, eu vi o vídeo, mano, os caras aqui, receba, receba, receba é a casa do caralho, recebeu é nada, recebeu, é o número dois, eu nem sei, é que eu não queria falar que eu ia cagar, para não ficar chato, mas é isso, você entendeu, cara, então, muda, o público muda, o público muda, porque o cara não quer ir no Maracanã, para ver aquelas cenas lá, entendeu, os caras invadindo, o cara pisando em cima do outro, caramba, entendeu, cara, esse é o público do estádio, mano, esse é o público do estádio, é isso, tinha que acontecer isso no Aliança também, aquele puta clima, caralho, mas, começou lá atrás, lá, elitizar o caralho, aí fecharam a rua, a torcida do Palmeiras também ajudou com isso, porque aí, preferiu ficar fazendo churrasco, né, quando a gente estava sem estádio, e começou a jogar no Paquembu, os caras não entravam no jogo, o ingresso barato, mas o time era uma bosta, aí não entrava, você entendeu, aí ficava fazendo churrasco lá do lado de fora, onde você olhava, tinha a churrasqueira acesa, né, que a gente estava na série B, a puta que pariu, e aí foi se criando esse hábito, e aí quando, é, fizeram a barreira ali na, na Turiaçu, um monte gostou, velho, porque já não entrava mesmo, já ficava do lado de fora, e esses caras que eu estou falando, que ficavam no churrasco, é os caras que é o coração da torcida do Palmeiras, que é os caras que antes cantavam pra caralho, tudo bem, já estava cansado também de ver só time lixo, né, na mão do tirone, dessas coisas aí, né, mas, aí a gente foi elitizando, né, aí fizeram uma vez lá, o Mustafa fez o setor Visa, começou aí, cara, acabaram com o meio do estádio, para colocar as cadeiras Visa, né, até outro dia, o cara estava comprando a cadeira, estava lá a marca da Visa, eu falei, esse aí, não vale a pena pagar esse dinheiro não, meu filho, aí começou a elitização do, do nosso campo, e é isso, velho, é isso, a gente vai perdendo, só não percebe quem não quer, a gente vai perdendo, vai perdendo o calor, vai perdendo a emoção, você entendeu, aí o jogador começa a achar que pode fazer o que ele bem entende, ele começa a achar que ele não precisa se cuidar fisicamente, ele começa a achar que ele não tem que ser cobrado, aí o treinador acha que não tem que ser cobrado, aí o presidente acha que não tem que ser cobrado, aí o diretor de futebol acha que não tem que ser cobrado, aí o torcedor começa a se colocar num lugar de espectador, de vai lá, compra sua pipoquinha, ô Ramon, você é louco, a gente saia rezando pro alemão que vendia aqueles lanches de mortadela, alguns aí vai saber o que eu estou falando no Murumbi, que era tipo um real, dois reais o lanche, a gente saia desesperado, rezando pro alemão estar lá, pra pegar, pra poder comer um pouco de mortadela, então, é mais ou menos isso, estão acabando com tudo, aos poucos, aos poucos, mas está indo, e daqui a pouco eles vão conseguir o que eles querem, né, vão conseguir o que eles querem, aí vai sobrar poucos de nós, entendeu cara, poucos que reclamam, sabe, aí quando você reclama, os caras falam, pô, mas aí está reclamando de tudo, reclama, o Palmeiras está ganhando tudo, cara, o problema não é ganhar tudo, caralho, o problema é você também apontar os erros, não achar que tudo é lindo e maravilhoso, e bater palma pra tudo que acontece, mano, a gente não pode bater palma pra tudo que acontece, você entendeu velho, não é assim que a coisa funciona velho, infelizmente, não é assim que a coisa funciona, mano, você entendeu cara, você tem que apontar, é diferente, né, é foda, eu vou falar pra vocês, mano, é uma geração do caralho, viu cara, é, o futebol não é desse jeito não, mano, sabe, o futebol não é desse jeito não, mano, né, é difícil, mano, nós estamos seguindo um caminho aí que, que é complicado, mano, é complicado, é, porque estão adestrando a torcida do Palmeiras, mano, não vou nem falar mais dos outros não, cara, estão adestrando a torcida do Palmeiras, mano, estão adestrando a torcida do Palmeiras, e isso, isso é foda, cara, isso é foda, né, torcedor adestrado é foda, torcedor que, que não, não reclama, torcedor que acha normal, rapaziada, na boa, mano, não é normal o cara perder dois pênaltis no mesmo jogo, e a gente fazer campanha que tá da hora, tem que crucificar o Veiga, não é isso que eu tô dizendo, mano, mas também não precisamos aí saindo fazer campanha, né, cara, entendeu, não precisa, mano, foi errado ele bater o segundo pênalti, foi errado pra caralho, na minha, no meu modo de enxergar, principalmente o primeiro da série, foi errado, velho, foi errado, você entendeu, foi errado, aí é isso, aí contrataram quem, né, é isso, a Leila entrou, contratou quem, contratou a Tuesta, Navarro, Jairson e Murilo, só aproveita quem hoje, aí o Jorge, né, o Jorge tava de antes já, não lembro, ah, o Jorge foi de antes, o Jorge foi de antes, vamos ser injustos, o Jorge foi de antes, mas é isso, aí eu falei aí, eu falei aí, eu avisei, mano, que o cara não sabia de quem era a balada que ele tava indo, ele tava em recuperação, aí não tinha nem estreado, e ele foi, acho que duas ou três segundas-feiras, ele foi na minha balada lá, mano, entendeu, aí acho que quando ele descobriu de quem era, ele não foi mais, eu só fiquei sabendo depois também, porque ninguém conhecia ele, mano, aí um dia falaram, eu falei, mano, já dá um toque, eu não ia, falei, já dá um toque, se aparecer, não vai pegar, vai ficar ruim, mas é isso, velho, esse é o pensamento, esse é o pensamento de quem vem jogar no Palmeiras hoje, você entendeu, é diferente de antigamente, você vê, quando foram contratar o Zinho lá no Flamengo, o Zinho já falou isso um monte de vezes, mano, a Parmalat indo para montar um puta time, o caralho, quando foram contratar o Zinho, ficou pensando, falou, o que, mano, vou jogar nesse time aí, a torcida é o inferno, caralho, entendeu, e não tem que jogar aqui também com medo, caralho, tem que ser parceiro, mano, se o cara é correto, é digno, a gente vai bater palma, a gente vai estar junto, você entendeu, cara, agora, é foda, mano, pelo amor de Deus, cara, estão fazendo a torcida do Palmeiras, né, aí os valores de ingresso que a gente fala, é exatamente por causa disso, entendeu, é, só vai quem tem dinheiro, e aí quem tem dinheiro, ele não está sujeito a, que nem eu falei, ele não está sujeito a limpar a bunda com a meia, velho, ele não está sujeito a andar 15 horas de ônibus, entendeu, para ver o clube, ele vai viajar, vai de primeira classe, vai ficar no puta de um hotel, entendeu, ele vai chegar lá, e se tiver, se não tiver água para ele beber, se não tiver isso, se não tiver aquilo, o cara reclama, vai ficar sentado lá, e hoje ele vai aí, come sushi no estádio, você entendeu, come, acho que cada hora, cada momento é um momento, cara, tem que ter o local para tudo isso também no estádio, tem que ter, mas eu acho que 60% do estádio tinha que estar reservado, para ter aquele povo, para ter aquele calor humano, caralho, você entendeu, e hoje a gente está acabando com isso tudo, mas é isso, você entendeu, aí a gente começa a achar tudo normal, a gente começa a achar tudo normal, é isso que eu estou desabafando, mano, eu só acho que não é normal, eu não acho normal, 48 horas antes do jogo, a gente pegar um vídeo, que o cara estava, até as 4, 5 horas da manhã, tomando bananinha no gargalo, tio, eu não acho normal, velho, vocês vão me desculpar, mano, mas eu não acho normal, caralho, você entendeu, ah, mas antigamente era assim, mas eu já falei, antigamente não se gastava fortuna, é, que se gasta hoje, de fisiologia, de preparação, de estudo, não sei o que, aí os caras estudam, dá remédio, dá vitamina, dá isso, dá aquilo, né, põe aquela, cada jogador no intervalo, tem a sua, a sua água marcada, porque vem com a vitamina, que precisa repor o cara, os caras gastam uma fortuna, para depois o cara ficar bebendo, as coisas no gargalo, velho, você entendeu, ah, mas está na hora de folga dele, está bom, então, se acham que está certo, está certo, ah, o cara não pode beber, pode, pode, o cara não pode viver, pode, caralho, pode também, mas tudo tem limite, mano, se ele está nas férias dele, mano, ele que se acabe, velho, você entendeu, ah, o moleque se apresentou, com um corte no pé, que a gente tomou 10 pontos, caralho, entendeu, ah, pode ser um, um, ter tido um acidente, pode também, mano, não vou ficar julgando, velho, tem que tomar cuidado, mano, tem que tomar cuidado, o cara que não se cuida, tem a vida curta no futebol, vai ficar sendo a eterna promessa, entendeu, e é isso, e a gente, a gente tem a obrigação de ficar acreditando, que um dia vai dar certo, eu não tenho, tio, eu não tenho, irmão, entendeu, se vocês pensam desse jeito, da hora, eu não tenho, mano, eu não tenho, e cada ano que passa, eu fico mais velho, fico mais chato ainda, mano, você entendeu, cara, então, eu enxergo as coisas de outra forma, então é isso, rapaziada, vou embora aí, que, a gente tem que trabalhar, né, pelo amor de Deus, mano, é foda, tamo junto, mano, é, meu Deus do céu, mano, o Palmeiras tira nós do sério, mano, é demais, mas tá valendo, um abraço, rapaziada, vamos embora. E aí, família, o que que você achou das declarações e das palavras de Paulo Cerdã, querendo ou não, Paulo Cerdã, ele representa uma boa parcela da torcida do Palmeiras, eu concordo em muitos pontos, concordo quando ele diz que, antes do erro de arbitragem, teve o nosso erro, que foi não ter matado o jogo quando tivemos a oportunidade, tanto no primeiro tempo, quanto depois do pênalti com o Rafael Veiga, e até as outras oportunidades no segundo tempo. E o erro de arbitragem, é claro, ficou escancarado, que o Voadem foi ao Allianz Parque, para eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Faz assim, deixa aí nos comentários o que você achou sobre o vídeo e as palavras de Paulo Cerdã, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Jornalismo Alvo e Verde, e é como eu sempre digo, ó, avante palestra! Jornalismo Alvo e Verde Jornalismo Alvo